E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Cica Channel Hoje a gente vai gravar um videozinho diferente, um conteúdo diferente Hoje a gente vai gravar um video do Cyber Hunter versão pra PC O Cyber Hunter já tem o beta né galera Na verdade essa versão do PC ainda é a beta Tá com alguns defeitos, já chamamos partidas As partidas são achadas RAPDEX Eu não sei confirmar se é CROSS Se a gente tá jogando também com a galera do celular Mas eu acredito que sim Depois eu vou dar uma confirmada e vou botar aqui no video Se sim ou se não Eu não pesquisei, eu descobri a existência desse beta Agora há pouco tempo, faz alguns dias, semana passada Mas eu não tive tempo de gravar Eu tô jogando no máximo Eu acho que vai dar algumas quedas de frame aí Espero que fique legal, vai dar algumas travadinhas Já tá dando algumas travadinhas Eu espero que não... Espero que não atrapalhe aí pra vocês assistirem Caso fique muito ruim eu vou diminuir a qualidade E vou gravar novamente Esse jogo tem no celular, como eu já falei Eu joguei muito no celular, bastante no celular Eu acredito que é CROSS Porque eu consegui jogar com a minha mesma conta do celular Então acredito que seja CROSS, plataforma sim A gente já tá aqui, já tá indo pro mapa Já tá aqui na casinha, né cara? Na casinha não, aqui na navezinha É um Battle Royale Você já deve conhecer Eu gostei bastante dele no celular Eu joguei poucos Battle Royale no celular Eu achei o Cyber Hunter um pouco diferente Bem, bem interessante Eu gostei bastante do joguinho Eu não gravei nada com ele no celular nenhuma vez Não quero ver nenhuma gameplay Eu já gravei uma gameplayzinha Foi de Apex Apex Legends Eu gravei uma gameplayzinha Eu sou ruim pra caramba no Battle Royale E vou tentar aí fazer alguma coisa aqui nesse Ver se eu consigo me safar O gráfico aqui tá bem legal Espero que vocês estejam conseguindo ver direitinho Tá realmente dando umas quedinhas de frame aqui pra mim Algumas travadinhas Não sei se por ser Battle ou pelo meu celular não ser muito fodástico também Vamos lá, vamos gravar essa gameplayzinha Primeira de hoje Então ainda não tô... Não tô... Não tô muito bem, né cara? Vamos aqui, vamos ver se eu consigo fazer Se eu consigo sobreviver até o fim Não garanto ganhar Não ganhei nenhuma no celular ainda Não ganhei nenhuma no celular E provavelmente vai demorar pra acontecer Essa vitória no... No celular não No computador No computador eu não ganhei nenhuma Cara, eu não sei qual que é o meu elo, velho Mas não é um elo muito inicial, não Um elo legalzinho O que eu acho legal no Apex É que a gente... No Apex não Aqui no... No Cyber Hunter É que a gente consegue construir umas coisinhas também Estilo Fortnite Só que não Bem diferente do Fortnite, né? A gente não Vem um... Vem tipo um drone E a gente constrói Tem umas habilidades Que a gente consegue construir barreira Consegue construir moto Consegue... Consegue fazer... Fazer... Consegue fazer cura Consegue se curar Você vai morrer Você vai morrer Fiquei preso ali Deu uma bugada Deu uma bugada, cara Deu uma bugada Fiquei preso Esse bug acontece no celular também Fazer o loot aqui Eu vi uns passinhos Tem alguém chegando por aqui Ó Mais um pra morrer Mais um pra morrer, né, cara? Mais um pra morrer Opa, tá lá Tá lá Acho que era ele, né? Tava olhando pra baixo Deixa eu ver se é Vinha subir na casa Mas não dá Porque tem aquele negocinho ali Acabar me dando mal Oh, filho Deixa eu viver Deixa eu viver No celular a gente consegue A gente consegue pular Aqui também consegue Mas só que é bem mais chato Ele tá ali dentro da casa Mas eu não vou ali não Tem uma galera aqui, feio Uma galera Galera Minha arma não tá muito boa Vou ficar de paradinho, né? Vamos ver o que eu tô andando Ele veio de carro Subindo Tem mais, tem mais Tem mais alguns jogadores Tem um carinho por aqui Vou lootear ele aqui Vamos ver como é que tá Ah, tem uns loots bons Tão atirando Mas não tão atirando em mim Creio eu Não, eles tão se matando Lá embaixo Tão se matando lá embaixo Vou aqui pegar aquele loot Tinha um loot aqui Já deve ter looteado Esse aqui Já Então vou ver Vamos dar uma olhadinha no mapa Ver pra onde é que a gente tem que ir A gente tá A gente tem que descer Que o bagulhete está Pro outro lado Vamos ver se a gente consegue pegar alguém aqui Se a distância é minha arma É muito ruim, cara Se eu não gosta dessa arma Alguém Alguém ousa, cara Alguém ousa tentar me matar Foi uma nega de dedo ali, né? Cadê uma nega ali? E Às vezes nem tava me focando Às vezes nem tinha nem vista É, eu tenho alguém Que tão se atirando lá Não tem nada a ver comigo Talvez Ó, vê Os caras se atirando Vou aqui pro alto Ó Essa moça ousa Oousa matar o Bucica, né, cara? Mati Mati Mano, não é assim, né, cara? Pra me matar Peguei a arma Vamos trocar Vamos pegar essa daqui Semi-automático Porque Ela não Numerou essa arma aqui Não quis Talvez não tenha Não é que numerou Não conseguiu me acertar, né? Isso aqui é um tiro só, cara Se eu tiver um tiro bem dado Já era Falecimento na hora Essa valquíria Mas eu não gosto muito dessa, cara Eu sou meio vesgo Na mira Então Vamos saltar aqui Já vamos lá pro outro lado Prefiro A automática Olha, tô tentando acertar Tem preferência pela Automática Tirar menos dano Só que é mais de buenas, né? Tem tudo pra tá me mirando Essa pessoa Essa pessoa O usa O usa Acertar em mim Lá está ele Aqui, ó Vê? É isso que eu disse Para vocês Que nós podemos construir Ele tá com lag? Ou é a minha pessoa Que está com lag? Vai vir pra cá, né? Que ele vai tá fugindo Na hora que ele sair Espero pegá-lo E pega, né? Uma faca de dois legumes Essa mira pra essa arma é ruim, cara Muito distante Aqui na mira aberta Fechando eu não vou Vou arriscar Pra lutear Vamos embora Cara, eu falei Que aquela arma ali Era um tiro só Mas não é, cara Ela é semi-automática mesmo Ela é de Da Da Vários tiros A valquíria Ela é semi-automática Então ela vai Vários tiros Em sequência Tem uma que eu Que é tiro Que é tiro único E eu Me confundi Vai sair lá em cima Nem sabe Nem sabe Que tu ia É Bastante lag, cara Bastante lag Ah, eu tinha que trocar esse Essa é a minha mira Minha mira não tá legal Só Vou usar uma visoriada por aqui Pra gente ver alguém A gente vê alguém aqui De Distância, né Dá uma campeada aqui Opa 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 Ah, droga Se eu não tivesse andado Cara Se eu não tivesse andado Eu tinha morrido Ah, não Tinha um atrás Outro na frente Tentando eu me matar Então é isso aí galerinha A partidinha aí De Cyber Hunter Não sei qual posição Que eu fiquei, cara Não sei Ah, fiquei em sexto, cara Até que fiquei legal Acho que até é a melhor posição Que eu fiquei Que eu fiquei até hoje Então é isso aí Espero que vocês Tenham gostado Se gostaram Deixe seu likezinho Se inscreva no canal aí Eu vou ver se trago mais umas Partidinhas aí De Cyber Hunter Pra vocês Talvez até umas livezinhas É isso aí Fique com Deus Até a próxima Valeu